No domingo, dia 21 de abril de 2024, a cultura de Nova Friburgo teve uma perda irreparável da professora, da artista, da mulher formada em artes cênicas pela Unirio, Daniela Sante. Atriz, professora de teatro, contribuiu e muito para a cultura de Nova Friburgo. Daniela Sante, ela que foi diretora do Centro de Arte em 86, 87, 88, espaço cultural fechado há 10 anos. Lembramos ao telespectador que a Daniela foi casada com um grande amigo meu, Paulo Costa, que foi diretor de jornalismo da antiga TV Serra Mar. Chegou a pegar algum período da InterTV, trabalhou no desenvolvimento do G1 da InterTV. Então está registrado aí o falecimento da nossa Daniela Sante. Ela que é italiana, nasceu na Itália, mas foi criada, viveu em São Paulo, depois no Rio de Janeiro e escolheu Nova Friburgo como a cidade de coração. Meus sentimentos a toda a família de Daniela Sante, que Deus possa confortar os seus corações. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa força, nossa voz.